Deus deu a sua ordem e grande é o exército dos que anunciam a Boas Novas. É muito bom ter a sua audiência no Boas Novas no ar. E nós continuamos nesse programa fazendo o que fazemos há dois... Esse é o terceiro segmento de um programa com autoridades da segurança pública, que tem um espírito contemporâneo, ou seja, são relevantes na mensagem do Evangelho dentro dos postos onde eles ocupam. Com terno ou sem terno, fardados ou sem farda, estão anunciando a Boas Novas de Cristo. E eu recebo aqui no estúdio, nesse terceiro programa, os convidados dos programas passados. Estou falando de Anderson de Souza Maciel, que é coronel da Polícia Militar e comandante do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças, o Cefap. Também recebo Eliezer de Oliveira Farias, major da Polícia Militar e subcomandante do Cefap. E Enoque Rafael, capelão, capitão da Polícia Militar, um grande amigo, passou também aqui conosco para falar do que Deus está fazendo através deles, com farda, com um boot bonito também. Era para eu trazer o boot hoje, eu vim com o sapato de pastor aqui, rapaz. Mas Deus tem feito coisas magníficas e por isso Boas Novas não existe. Nós existimos para mostrar o que Deus tem feito através da igreja. E eles são igreja. E cada vez mais o Cefap, eu não sei se a gente pode falar que é um acompanhamento, o serviço religioso, porque Deus tem abençoado tanto que tem se tornado, de fato, uma congregação, uma eclésia, uma igreja nos cultos que existe toda quarta-feira, não é isso? De manhã às 6h45, que você vai conhecer um pouco mais durante o nosso programa Boas Novas no ar. Enquanto nós estamos aqui, você pode ligar, participar. Está aparecendo embaixo, culto no Cefap, Avenida Marechal Fontenelle, 2906 em Sulacap, no Rio de Janeiro, todas as quartas-feiras, às 6h45 da manhã. Tem que ser crente para acordar essa hora aí e lota. Por isso que a gente está falando a surpresa que nós temos do que Deus tem feito ali. E só para a gente iniciar o nosso Boas Novas no ar de hoje, nós vamos cantar com os ministros e os cantores do Cefap, que estão aqui conosco também. Está aqui o Wendel, o Marins, o Irineu e o Batista, que estão sendo aperfeiçoados e treinados no Cefap. Cantem para a gente, para a gente começar esse nosso Boas Novas no ar de hoje. Minha fé não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Dele vem o sim e o amém Somente dele, mas ninguém A Deus seja o louvor Se Deus fizer Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus Se curado eu for Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Estamos começando o Boas Novas no ar Estamos de volta no Boas Novas no ar Você que vem acompanhando o nosso programa Os programas anteriores Estamos falando um pouco sobre O que Deus tem feito através de Muitas pessoas que se colocam dispostas de fato Do seu chamado Mas principalmente de um trabalho que hoje é feito No centro de formação e aperfeiçoamento De praças da Polícia Militar do Rio de Janeiro E aqui estou representando Além dos cantores que vocês viram cantando brilhantemente Muito bonito Estou recebendo um coronel Um major E um capitão da Polícia Militar Que estão também à frente Trabalhando dentro disso tudo Você quer entender um pouco melhor Do que Deus está fazendo Na Polícia Militar do Rio de Janeiro Veja só esse vídeo A Polícia Militar do Rio de Janeiro 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 Que estão semprezinhos Que estão sendo herdados Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto